Bom dia, bom dia meu Juazeiro. Gente, deixa eu lembrar aqui uma coisa pra vocês. Vocês lembram daquele acidente envolvendo o veterinário, o motoqueiro, lá perto do Vez de Vale Hotel? Aquele fio, né? Que rolou no seu pescoço. Infelizmente o rapaz veio a falecer. Aí veio um trabalho em Juazeiro, o Heraldo dizendo que era pro pessoal ligar pra um telefone. Eu acho que tem que fiscalizar. São muitos fios soltos. Ó aqui, ó. Rua São Jorge com Rua do Cruzeiro. Olha aqui a situação, ó. Ó gente, ó. Fio no chão, ó. Mundo de fio, ó. Aqui, ó. Tá vendo aqui, ó. Fio na esquina. Entendeu? Então eu acho que a administração deve colocar fiscais pra dar uma geral em Juazeiro e cortar todos esses fios. É em todas as esquinas. Aqui, um aqui já, ó. Tá relaxado aqui, ó. Ó. Tá vendo aqui, ó. Um aqui no posto. Entendeu? Então esse negócio de ligar o telefone quando tiver um fio solto, não. Coloca o pessoal na rua pra tirar esses fios tudo e o quebrado. Tá cheio. Ou vai esperar acontecer outro acidente? Né, gente? Bom dia aí a todos.